Concentração, disciplina e muita, muita dedicação, requisitos para se tornar um bom bailarino. E tudo isso o Lucas tem de sobra. O primeiro contato dele com a dança foi na infância, mas não com o balé. Meu primeiro contato com a dança foi em 2014, que eu comecei no projeto social, Fordan. Eu comecei fazendo hip hop com o professor Leonardo e aí acho que eu não me identifiquei muito com hip hop. E aí logo em seguida apareceu a oportunidade de fazer balé e eu acho que é ali que começou a ser minha paixão. De aluno, o Lucas se tornou professor no projeto social. O trabalho desenvolvido lá é um importante instrumento de integração social. Em 2021 eu virei professor e coreógrafo. E aí eu acho isso muito interessante, muito legal. E agora eu vou, eu ajudo nos projetos sociais com as crianças e com adolescentes. O sonho do Lucas é entrar em uma companhia profissional de dança. Por isso que ele treina 4 horas por dia, dentro de um projeto desenvolvido nessa escola de dança em Vitória. O projeto Talentos Capixabas, que já existe há 30 anos, quando eu detectei que tinha vários talentos que precisavam de oportunidades. Que não poderiam estar pagando a mensalidade, que precisavam de apoio. Tinha uma chance na vida para poder mostrar o seu talento e lapidar. Lucas é um promissor talento da dança capixaba, que ainda tem um longo caminho de aprendizado pela frente. Mas que agora se prepara para participar pela primeira vez de uma competição fora do estado. É o campeonato anual do Conselho Brasileiro de Dança, que acontece mês que vem no Rio de Janeiro. A inscrição do Lucas está garantida, mas ele ainda não sabe se vai conseguir participar da competição. Querendo ou não, é uma viagem para fora do estado. E viagem para fora do estado decorre muita coisa. É passagem, é estadia, é inscrição. Então, eu estou correndo atrás de tudo isso. E aí E aí